Vamos ver no vídeo de hoje o antes e depois dos atores da série Livy e Maddie. Benjamin King viveu o personagem Pat nascido em 8 de novembro de 1971. Atualmente o ator americano está com 51 anos. Laurin Lind Seydon Ziz viveu a personagem Ruby nascida em 28 de julho de 2004. Atualmente a atriz americana está com 18 anos. Ryan M.C. Carton viveu o personagem Digi e nascido em 14 de junho de 1993. Atualmente o ator e cantor norte-americano está com 29 anos. Kali Rocha viveu a personagem Karen nascida em 5 de dezembro de 1971. Atualmente a atriz americana está com 51 anos. Joey Bragg viveu o personagem Joey nascido em 20 de julho de 1996. Atualmente o ator está com 26 anos. Tenzin Norgai Trainor viveu o personagem Parker nascido em 4 de setembro de 2001. Atualmente o ator está com 21 anos. Dove Cameron viveu as personagens Liv e Maddie nascida em 15 de janeiro de 1996. Atualmente a atriz e cantora norte-americana está com 27 anos. Qual deles mudou mais? Me fale aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo!